Ao som da próxima versão, que daqui a pouco nós vamos lançar aí, né Kaique? Que ficou muito top, né? Ah, o cara quer essa surpresa? Beleza, povo abençoado de Deus, Flávio! O pessoal vai me achar maluco cantando em inglês, nada a ver, né? O Kaique compondo suas versões, mas essa, Kaique, essa versão ficou sensacional. Não, mas não precisa se empolgar não. Gente, estamos aqui mais uma vez, deixar pra vocês aí mais dois vídeos, dessa vez de uma série especial que a gente tá fazendo aí. Relembrando os maiores sucessos da dupla. Relembrando os maiores sucessos da dupla. Nessa oportunidade vamos deixar duas modonas top, dois modão top. Voz do coração e amor eterno. Então faz o que, Kaique? Deixa o seu like, deixa o tapa no dedão aí, né? Entra, se você entrar nesse vídeo, você já entra se inscrevendo. Não custa nada, você só clica o dedinho ali pra se inscrever e se inscreve no canal. Deixa o comentário aí, comente, compartilha esse vídeo pros seus amigos se inscreverem também. Ative, ative o sininho para receber todas as notificações de tudo que a gente postar aqui, tá beleza? Estamos combinados assim? Eu oro por você, você ora por você. E também você pode deixar aí a sua sugestão. Pode colocar aí, ah, eu queria ouvir tal música. Prepara tal música, faz um vídeo de duas músicas tal, pá pá. E aí a gente vai preparar pra você e vai fazer com todo carinho aí. E aí a gente vai preparar, deixar supimpa pra vocês aqui, pra vocês ouvirem. Tá bom? Então vamos lá. Vamos lá então, relembrando, grande sucesso. Qual que é a primeira, Kaique? A primeira é Voz do Coração, grande clássico. É, vamos lá. Estou aqui pra dizer que sem o Senhor não dá. Eu já tentei, mas só chorei Sem te encontrar E trilhando o meu caminho procurei Um afago, um carinho não achei Já cansado de andar pelas calçadas Noite triste, madrugada Sozinho me encontrei Te deixei, procurei um caminho Eu errei, mas voltei Quero Teu consolo, Espírito Santo Estou aqui para pedir o seu perdão Estou falando com a voz do coração Sei que eu já não mereço outra chance Mas que a minha voz te alcance Nessa humilde oração Ó Senhor, vem me ajudar Prometo sempre vou Te amar Mesmo sem o Teu carinho merecer Estou aqui pra Te falar Eu nunca mais vou Te deixar Pois dependo desse amor Para viver Já não sei o que fazer Pra me livrar deste sofrer Por favor, Senhor, por favor, Senhor Estenda sua mão Senhor, queira me perdoar Estou cansado de chorar Escute a minha humilde oração Estou aqui pra dizer Que sem o Senhor Não dá Não dá, não dá, não dá, não dá Sem a Tua presença, Espírito Santo Para quem nós iremos, Deus? Só o Senhor é quem tem as palavras De vida eterna, Deus Ouça a nossa oração Se você está se sentindo assim culpado de algo Faça essa oração com a gente Nesse momento Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te visitar Vai trazer alento pro seu coração Descanso Ó Senhor, vem me ajudar Prometo sempre vou Te amar Mesmo sem o Teu carinho merecer Estou aqui pra te falar Estou aqui pra te falar Eu nunca mais vou Te deixar Pois dependo desse amor Para viver Já não sei o que fazer Pra me livrar deste sofrer Por favor, Senhor, estenda sua mão Senhor, queira me perdoar Estou cansado de chorar Escute a minha humilde oração Senhor, queira me perdoar Estou cansado de chorar Escute a minha humilde oração Estou aqui pra dizer 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 Estou aqui pra dizer